Olá! Os escritores russos, os bons escritores russos da fase dourada da literatura russa não são fáceis, não quero lhe enganar. Por quê? Porque eles são bastante densos, mas isso não quer dizer que lê-los seja uma missão impossível. Não estou aqui para desanimar ninguém, mas muito pelo contrário. A minha intenção é ajudá-lo ou ajudá-la tanto com a leitura como com a compreensão desses livros importantes da literatura russa, como é o livro de hoje, Os Irmãos Karamazov, de Dostoevsky. O meu já está bem gasto, a capa é mole, e como é um livro grande, a gente fica muito tempo com o livro e ele acaba dando uma deteriorada. Eu sempre ouço alguém dizer que tentou várias vezes ler esse livro, mas que largou logo do início. Eu quero contar que, ok, isso acontece, também aconteceu comigo quando eu era muito jovem, e nem tão jovem assim, lá no século passado. Bom, então, a primeira dica que eu vou dar quando você for ler Os Irmãos Karamazov é que você escolha uma época tranquila da sua vida, uma época mais tranquila, né? Que você tenha mais tempo, já sabendo que você tem um desafio pela frente, que é um livro denso. Mas, se prometa, né, que aconteça o que acontecer, você vai até o final da história, até o final do livro. Eu tenho aqui no canal um outro livro de Dostoevsky, que é Crime e Castigo, que eu considero um pouco mais fácil, por isso eu fiz a resenha antes. E eu vou deixar o link aqui embaixo para você assistir, porque sempre é interessante, quando eu estou lendo, e eu já falei isso várias vezes aqui no canal, eu conhecer, quando eu estou lendo um livro, um determinado autor, é interessante eu conhecer um pouco mais sobre aquele autor, né? Eu preciso de alguns livros para dizer que eu conheço um determinado autor. Então, fica comigo até o final desse vídeo, e você vai perceber que Os Irmãos Karamazov, do grande Dostoevsky, não é nenhum bicho de sete cabeças, e que você vai ler com tranquilidade. Então, meu vídeo é muito mais para contextualizar e para te mostrar o que Dostoevsky pretendia com esse livro. Vamos começar relembrando um pouco quem é Dostoevsky, para ficar mais fácil de entender a sua obra, né? Por quê? Porque toda obra, gente, toda obra sofre a influência da vida do escritor. Bem, então, Fyodor Dostoevsky, ele nasceu em Moscou, no começo do século XIX, ali em 1821, e não teve uma vida, assim, muito tranquila. O pai dele, o pai do Dostoevsky, ele era muito autoritário, e o menino, o adolescente, ele sofreu um bocado nas mãos do pai. Depois que a mãe do Dostoevsky morreu, o que que acontece? O pai o manda para uma escola militar de engenharia que Dostoevsky detestava. E aí, ele já era um menino bastante tímido, né? Num lugar que ele não gostava, ele começou a ler muito. Então, ele leu muito Vitor Hugo, muito Shakespeare, muito Dickens, muito Balzac, e claro, tudo isso é a formação do escritor. São influências que depois nós vamos perceber nos livros que ele vai escrever. Quando o pai do Dostoevsky, ele é assassinado por camponeses, né? O Dostoevsky, que ainda era um adolescente, ele fica com a impressão de ter tido alguma culpa na morte do pai, em virtude do quê? Em virtude das inúmeras brigas que os dois tiveram, né? E sempre foi ali uma relação muito tumultuada. E é nesse momento que ele começa a escrever. O assassinato do pai vai marcar profundamente a vida e a obra, claro, do escritor russo, né? O tempo todo você percebe nos romances como isso é presente. Há um romance, que isso ainda é mais claro, que é um romance chamado O Adolescente, olha o nome, que Dostoevsky escreveu justamente retratando as suas emoções dessa época em sua vida, que eu também recomendo a leitura, que eu acho que quem quer entender Dostoevsky é um livro importante. Bom, quando ele termina os estudos em engenharia, ele vai trabalhar em São Petersburgo, em uma repartição pública. Mas ele não está lá muito feliz, ele já não gostava de engenharia. Então, o que ele faz? Ele abandona a repartição e vai escrever um livro chamado Pobre Gente. Esse livro, que é o primeiro, quer dizer, o primeiro que veio a público, ele teve uma recepção de um importante crítico literário da época, que era o Bielinski, e fez com que Dostoevsky ali tivesse um pouco de fama. Só que esta fama do Dostoevsky não dura muito, né? Por quê? Porque ele ainda era um escritor em formação. Aqui, a gente precisa dar uma contextualizada qual era aquele momento histórico da Rússia. Então, eu já expliquei que a Rússia era um grande império, né? E ele era governado pelos Kizáres. O que é um Kizáre? É como um rei em uma monarquia. Mas havia a grande população que queria, ou uma parte da população, os revolucionários, que queriam derrubar os Kizáres, porque o povo russo passava muitas dificuldades, muita pobreza, enquanto os Kizáres viviam na opulência. A gente já viu esse filme, né? Qualquer relação com a nossa vida aqui no Brasil não é coincidência, né? Bom, então, voltando. O Dostoevsky, então, ele acaba entrando para a militância política e ele é ali envolvido na conspiração que pretendia assassinar o Kizárusso, o Nicolau I, e, claro, assumiu o poder. Dostoevsky vai preso e ele é condenado à morte. E só assim, no último segundinho do segundo tempo, quando ele já estava para ser fuzilado, é que chegou a anistia do Kizáre. Só que ele não foi libertado, ele foi preso, ele foi enviado para trabalhos forçados na Sibéria, onde ele passou quatro anos. E depois, ele ainda teve que fazer um serviço militar obrigatório. E por se sentir muito sozinho na Sibéria, ele acaba se casando, um casamento completamente sem amor. Aqui eu quero contar uma curiosidade, que Dostoevsky teve uma violenta crise de epilepsia, justamente em sua noite de núpcias, provavelmente, né? Porque ele tinha ali algum nervoso em relação a esse casamento. Esse período negro passado na Sibéria, da vida do escritor, ele retrata em outro livro. Olha que interessante, como ele vai retratando a vida. O livro se chama Memórias da Casa dos Mortos, também outro livro que vai dar muitas orientações sobre a vida de Dostoevsky. Então, em 1859, já anistiado, o que ele faz? Ele volta a morar em São Petersburgo, dedicando-se definitivamente à literatura e ao jornalismo. Ele vai ter uma participação também jornalística. Só que o público, depois de tanto tempo, não se lembrava mais de Dostoevsky. Então, ele fica cheio de dívidas, desculpa, e para não ser preso, ele foge para o exterior. Na volta à Rússia, ele escreve suas principais obras. Quais são? Posso citar várias, mas o Idiota, Crime e Castigo e o livro de hoje, que é Os Irmãos Karamazov. Dostoevsky, como escritor, ele vai usar todas essas experiências que, vamos combinar, ele já tinha passado por muita coisa. E o profundo conhecimento, gente, que ele tem do seu país, da Rússia, desde a Sibéria até Moscou, então, ou de São Petersburgo. Então, é tudo isso que vai fazer a riqueza também da obra de Dostoevsky. Bom, vamos ao livro. Se o escritor nasceu, escreveu e morreu durante o século XIX, obviamente, a sua linguagem e os seus valores são próprios daquela época. Além disso, justamente pelas influências de tantas dificuldades que ele enfrentou ao longo da vida, ele é um autor que explora profundamente o lado psicológico dos seus personagens. Então, nos livros, você vai perceber que há longas passagens em que os seus personagens discorrem, eles, sim, por quê? Porque eles querem discutir alguns dilemas existenciais, porque, na minha opinião, são esses dilemas que interessam a Dostoevsky abordar muito mais do que as histórias. As histórias, a ação, elas servem como pano de fundo para que ele possa trazer muitas e muitas reflexões. Então, essa é uma característica importante. Os Karamazofis são três irmãos e o seu pai, chamado Fyodor. O filho mais velho chama-se Dmitri e esse filho é de um primeiro casamento do Fyodor. Os outros dois são o Ivan e o Alexei, que são do segundo casamento. O próprio nome da família, Karamazov, já é uma dica e uma construção interessante do Dostoevsky, porque cara quer dizer castigo e o verbo mazat quer dizer sujar. Então, simbolicamente, são aqueles que buscam a própria punição, o próprio castigo. Então, isso já é ali um indicador, uma dica do leitor. Nós, talvez, passamos a passar despercebidos se a gente não fala russo, mas, para os russos, eu tenho certeza que isso não passou despercebido. No prefácio, o narrador diz que ele vai contar a vida do herói dele, que é o irmão caçula, o Aliocha, esse é o apelido dele. E que pode ser que nós, leitores, não achemos que o Aliocha seja um herói, que depois que a gente lê, a gente discorde dele. E eu quero fazer um parênteses para falar desse narrador, que é muito importante nesse romance, nos Irmãos Karamazov. Por quê? Porque ele é um narrador que conversa o tempo todo com o leitor. Ele lembra muito o narrador dos romances de Machado de Assis. E é interessante, porque ele faz perguntas, ele explica algumas coisas para nós, leitores. Então, eu, particularmente, gosto muito desse tipo de narrador. E o prefácio, também no prefácio, esse narrador explica que a obra é dividida em dois romances. Então, uma parte, que é a primeira parte, ela se passa há 13 anos, e a segunda parte, ela se passa no presente. Os Irmãos Karamazov, de sete seitas páginas, seria o primeiro romance. Só que o Dostoiévski, ele morreu. Ele não escreveu o segundo, ele não escreveu o presente. Então, nós ficamos ali na história de 13 anos no passado. Isso prejudica o livro? Não. A gente lê Os Irmãos Karamazov como se fosse um único livro, e não tem nenhum problema, senão não teria se tornado esse clássico da literatura mundial. Então, vamos à história. A mãe do Dmitri, a primeira esposa do Fyodor, ela era de uma família rica. E sabe-se lá porquê, ela acabou se casando com aquele pobretão chucro que era o Fyodor. O fato é que, por causa desse casamento e do dote da esposa, o Fyodor, ele melhorou muito de vida. Ele começou a ter posses. Só que o Fyodor, ele era um ser meio repugnante. Ele era um bufão, ele era ignorante. Ele se fazia de palhaço para os outros. Ele tinha um prazer nisso. E ele gostava muito, era de festas, era de mulheres, era de orgia. E vivia bêbado, bebia demais. E, aliás, eu acho sempre muito curioso que Dostoiévski tenha dado o seu nome, Fyodor, para esse personagem com esse perfil tão detestável. E aí eu vejo, claro, um pouco da ironia do autor em dar para o personagem o seu próprio nome. Bom, com um marido desses, obviamente, o casamento entre o Fyodor e a mãe do Dmitry não deu certo. Aí o que essa esposa faz? Ela foge com um seminarista deixando o pequeno Dmitry, mais conhecido por Mitya. Mitya vai ser o apelido do Dmitry. E ele tinha apenas três anos. Como o pai não estava nem aí para a criança, para o filho, quem acabou cuidando do pequeno Dmitry foi o Gregório. O Gregório, ele era um empregado ali da casa e ele era muito fiel ao Fyodor. É interessante como um ser tão desprezível como o Fyodor tem uma pessoa tão fiel como o Gregório. Aí ele se casa de novo. A segunda mulher não leva a Dott, mas ela era muito bonita. Entretanto, ela foi tão maltratada pelo Fyodor que ela acabou ficando doente e morrendo. E deixando dois filhos pequenos. O Ivan, que eu já falei, e o Aliexei, que é o Aliocha. Mas o pai também não queria saber desses outros dois filhos e também mandou para que eles fossem criados por parentes. Ele não estava nem aí para nenhum dos três filhos. Não é que ele gostava de um e não gostava de outro. Ele não queria saber de nenhum dos três. Então, há 13 anos, quando começa a história, os jovens têm respectivamente 28, 24 e Aliocha tem 23. Por que eu estou focando no Aliocha? Porque lá no prefácio o narrador falou que ia contar a história do Aliocha. O Aliocha, ele tinha entrado para o mosteiro. O Ivan, que era o filho do meio, tinha se tornado intelectual. E o Mítia, que não havia estudado muito, tinha servido no exército e se tornado um ser bruto. Bruto, mas de bom coração. O Mítia, no começo da história, ele vem retomar a herança da mãe, que o pai não havia lhe dado. E essa vai ser a razão de inúmeras disputas entre o pai e esse filho. E os dois vão se apaixonar, para completar, eles vão se apaixonar pela mesma mulher. Ou seja, dois elementos que permeiam a nossa vida. A paixão e o dinheiro. Então, os três filhos estão de volta na mesma cidadezinha, na mesma época lá, por motivos talvez diferentes, né? Mas o Dmitry quer a sua herança. Eu não vou revelar a história, mas eu quero dirigir o seu olhar para aquilo que tornou esse livro tão importante. Então, veja, são três irmãos muito, mas muito diferentes entre si, que se criam praticamente sozinhos. E o que eles buscam? Como todo mundo, o que eles buscam, são muito jovens, eles buscam paz e felicidade, né? Que é algo que eles não tiveram ao longo da vida. Ou eles viviam naquela orgia do pai, ou eles iam sendo abandonados, mandados para parentes, essa coisa toda. E aí, cada um vai fazer essa busca da felicidade a seu modo. O Dmitry vai fazer pela força, o Ivan do meio vai fazer pelo conhecimento, e o Aliocha vai fazer pela espiritualidade. Então, e aí eu considero a grande genialidade desse livro. Porque se você juntar essas três coisas, ou esses três irmãos, o que eles representam, eles representam toda a humanidade. E como essas três forças, né? Elas interagem entre si. Às vezes avançam, avança uma, a outra recua, e assim por diante. Por outro lado, essas forças estão submetidas ao básico da vida, que é o quê? Como eu falei antes, dinheiro e paixão. Tem um diálogo entre o Aliocha e o seu irmão Ivan, que o Ivan diz, o Ivan é o pensador, né? Ele diz que a força dos Karamazov é a força extraída da baixeza. Que baixeza? A baixeza em que eles foram criados por aquele pai ignorante, que transformava a casa num verdadeiro harem, e que se livrava dos filhos muito rapidamente, né? Sem qualquer remorso, né? O Fyodor não tem nenhum remorso. Então, o tempo todo, eles estão tentando, os três filhos, escapar dessa força que os puxa, dessa baixeza. O Ivan ainda diz que são as ideias Karamazovianas, né? Que ideias são essas? São as ideias que aceitam a corrupção, pervertem a alma e em que tudo é permitido. Então, o tempo todo, os três irmãos ficam divididos entre ceder ou não a essas ideias Karamazovianas, né? Quem escapa um pouco é justamente o Aliocha, que consegue certo equilíbrio através da espiritualidade. E talvez por isso o narrador o considere notável, né? Como ele diz lá no início. Há inúmeras passagens no livro em que o escritor, aproveitando ali a espiritualidade do Aliocha, discute religião, discute Deus. Ivan questiona sempre se Deus existe ou não. Então, esse é um outro assunto que também interessa muito a Dostoyevsky, né? Os romances desse escritor, eles estão preocupados, então, em retratar todas essas ambiguidades do ser humano, né? Essas forças que o Ivan mencionou, né? A da baixeza e a da grandeza, né? E também outra coisa que ele quer discutir é a submissão do povo russo ao poder que os oprime. Então, há uma frase no livro em que o personagem, ele diz, né? Abre aspas. Eu também amo o povo. Como não amar o nosso belo povo russo tão ingênuo em sua grandeza? Então, olha aí a profundidade dessa frase, né? Mostrando que o povo russo é ingênuo, né? No próprio livro, quando alguém pergunta, quem é essa família Karamazov? E o personagem, ele responde que a família, ela resume certos traços da sociedade contemporânea russa em estado microscópico, né? Ele fala que é como uma gota d'água resume o sol. E depois, ele ainda acrescenta, né? Somos uma natureza ampla, né? Um Karamazov, capaz de reunir todos os contrastes e de contemplar, ao mesmo tempo, dois abismos. O do alto, né? Que é o abismo dos sublimes ideais. E o de baixo, que é o abismo da mais ignóbil degradação. Somos amplos como a nossa mãe, a Rússia, né? Tudo admitimos e a tudo nos acomodamos. Então, eu acho que esse trecho, né? Que acontece ali quase no final do livro e que eu tô trazendo pra vocês agora, ele é a chave pra compreender esse livro, né? Dostoiévski, de forma muito clara, sem deixar qualquer dúvida, Ele faz o leitor perceber que a família que ele retrata, né? Que são os Karamazov, elas representam o seu país. Todas as emoções, todos os contrastes estão ali representados por aquela família. Então, o importante, quando você estiver lendo esse livro, é perceber isso, né? E sempre fazer essa relação entre a família Karamazov e a Rússia. E talvez, e eu acho que é por isso que esse livro não é apenas grande na literatura russa, fazer a relação com a própria humanidade, né? Todos nós temos muitas ambiguidades dentro de nós, né? E é isso que ele quer mostrar. Já falei bastante, se você quiser ler a resenha escrita, ela está no meu site, www.miriambevilacqua.com.br Não deixe de se inscrever, por favor, aqui no canal, né? Deixe seu comentário, se você tiver alguma dúvida, na medida do possível eu puder esclarecer, é bacana, né? E tudo isso faz o canal crescer. Muito obrigada e até o próximo post.